Então pessoal, mais um vídeo aqui para o canal E agora eu estou indo lá no... Vocês vão conhecer comigo, é o... O Shopping de Leiria Lá onde tem um supermercado chamado Continente Que já estão abrindo outras lojas por aqui Mas lá é como se fosse o carro-chefe dos Continentes, né? Então... Lá você é o maior que tem Então é isso Vamos esperar um pouquinho aqui os carros Nessa hora o trânsito aumenta muito, né? Tem muito carro passando nessa hora que o pessoal está largando Então fica... O trânsito fica meio que congestionado Mas aí, trazendo isso aqui para vocês conhecerem um pouco Um pouco dessa localidade, né? Aqui são... Dezessete horas e... Quarenta minutos E vocês estão tendo essa visão aí, ó Bem diferente Eu coloquei o... O telemóvel para gravar um pouco mais na lateral, né? Para ter essa visão aí Bem bacana Não pegando de frente O ruim de andar essa hora é o congestionamento, né? Mas vamos lá Uma passadeira aqui, ó Uma passadeira aqui, ó Vocês vão conhecer junto comigo aqui O continente Para mim É o maior mercado que tem até Daqui de Portugal que eu fui É ele Lembra muito O carrefour lá da torre No centro do Recife Lá no Recife, né? Não é no centro Não é no Recife Ele é enorme Lembra muito Lá tem muita coisa Muito material Para você encontrar Muita coisa Mas também tem Uma coisa que eu acho lá Muito cara É o pão Porém, porém que pareça pão É uma coisa que é caro lá Eu não entendo por que É caro o pão lá Em outros lugares O preço é muito melhor Mas lá é caro Não entendo por isso E a carne O frango Essas coisas também Não tem um preço tão bom Deveria ter um preço melhor Mas não tem Mas ele tem muita variedade Muita coisa, né? É legal Por exemplo, eu gosto de comprar Um queijo lá Que me lembra muito O queijo do reino Na época de Natal Natalina No Brasil Lembra muito Aí só lá Que tem esse queijo Inclusive Eu estou indo lá Para esse queijo Vou aproveitar Para gravar Esse vídeo aqui Para vocês O queijo Esse vídeo Esse vídeo Tem que ter muito cuidado nas estradas Principalmente aqui na Europa Aqui tem muitos detalhes Que é diferente lá do Brasil Muita passadeira Muita rotunda No Brasil não tem tanto assim Mas aqui tem muito E aqui tem que respeitar Que você vai embora e fica por isso mesmo Aqui não Aqui tem lei Você não pode vacilar Como aqui está A gente está chegando A gente está no outono Só que O que acontece Aqui está fazendo muito frio Esfriando Uma hora melhora um pouco o tempo Uma hora do tempo fica mais fazendo frio E o que acontece É que está escurecendo muito mais rápido Antes não Demorava para escurecer Hoje em dia está escurecendo muito mais rápido Isso que vocês estão vendo aqui Vai dar 6 horas E olha como vocês estão vendo Como é que está o clima Como se estivesse já querendo escurecer Mas eu acho bacana Porque me faz lembrar do Brasil Essas horas lá Mesmo assim Tinha essa impressão Quando dava assim Mais ou menos Umas 5h40 150 A gente notava o clima meio assim Já querendo a noite chegando Me faz lembrar do Brasil O Brasil é quente E aqui não é assim Aqui que é o bom Porque calor ninguém aguenta Aqui é Muita coisa Que nem se compara com o Brasil Muita coisa mesmo Europa Eu já sabia que o trânsito Ia estar dessa forma Pessoal Já sabia Mas o que veio hoje Pra comprar esse queijo Também Quero ver umas coisas Aqui lá é o shopping Tem muita coisa Tem chinês Loja de Cada loja do caramba Tudo que você imaginar Então Vou dar uma olhada E aproveitar E aproveitar E ir no mercado Comprar o queijo Primeiro eu vou olhar as coisas Depois é que eu compro o queijo Não tenho pressa não Pra Pra sair Não Aqui pelo telemóvel Eu tô vendo Eu tô vendo umas imagens Muito bacana Tô gostando Da qualidade da imagem Das cores Do vídeo Eu tô gostando Um negócio meio Sei lá Mas é uma coisa bonita Talvez fica mais interessante Quando escurecer mais um pouquinho É mais interessante Eu não gosto de engarrafamento Porque A gente fica trocando marcha Esse negócio de tá trocando marcha Bota a primeira Tira a primeira Coloca a primeira Tira a primeira Isso aí Gasta combustível E é muito chato Isso Eu não gosto De estar fazendo isso Uma passadeira Aqui Tem que ter muito cuidado Que sempre tem pedrestre Passando pra ficar Em cima da passadeira Eu deixo aberto Porque Se vier um E eu estiver em cima Da passadeira Eu sou Vou pegar o Guarda-V Da GNR Vou levar Uma Coiba Parece que é coiba Se chama Mambuta Que é coiba Isso não foi na memória Agora o rim É atravessar Agora Nessa rotunda É carro demais Tem que Tem que olhar bem Antes Eu sofri um acidente Depois de sair Vou dar A mulher Não sei não Oxe Aí que a gente tem Cuidado Você aqui Tem que dirigir Pra você E pros outros Tem isso também Tem que dirigir Pra as duas pessoas Tchau 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 Tem que aprender a andar por dentro de Portugal Ainda tem esse pessoal que vem passando bicicleta Um lugar que o ciclista que só misericórdia Chegamos aqui Gosto de colocar o carro em cima Tem gente que gosta de colocar o carro embaixo Dentro do shopping Aqui é o shopping Posso colocar aqui E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Chegamos aqui no shopping de Leiria O continente é aqui dentro E é isso, compartilha esse vídeo Deixa aí o teu comentário Que eu vou estar respondendo Todos os comentários que deixar aí A galera que deixar os comentários Eu vou estar respondendo Diga também onde você assistiu esse vídeo Que eu quero saber Ok? E é isso Falou